Hoje cheguei na TV Leste, aí eu sempre bato um papo ali na edição, com o meu diretor de jornalismo, e dependendo do rostinho deles eu sei como é que tá o jornal. Eles me contaram sobre isso que eu vou te contar agora. Uma tentativa de homicídio chamou a atenção em governador Gladares. Olha, você já viu que tem facão na história, né? Um homem de 32 anos, ele foi preso na noite dessa terça-feira, depois de acertar o próprio papai dele com golpes de facão. Segundo a polícia, a motivação está ligada à fumaça no fogão à lenha. Como é? Fumaça no fogão à lenha. O crime aconteceu no bairro Tomalina. Vamos ver na reportagem o que é. A arma utilizada na ação criminosa foi apreendida pela polícia militar. Um facão usado na agressão de um idoso de 75 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação da briga foi a fumaça de um fogão à lenha. A polícia militar realizou buscas e o suspeito, um homem de 32 anos, foi encontrado e preso no bairro Turmalina, em Governador Gladares, local onde teve início a confusão. Os militares receberam informação que três pessoas, entre elas a vítima e o suspeito, faziam uso de bebida alcoólica no momento em que um deles foi acender o fogo de um fogão e a fumaça incomodou os dois. Daí começou uma discussão e esse bate-boca evoluiu porque, segundo as informações, foi a vítima quem desferiu um primeiro golpe, atirando uma lenha sobre o autor que se armou com o facão. A equipe GEPA, da 160 Cia, se locou rapidamente ao local, após ser empenhado pelo COPOM, e deparou lá com a vítima sangrando e bastante machucada. Tinha um corte profundo na face, outro corte profundo também no pescoço, onde saía muito sangue. Rapidamente, a guarnição policial prestou o socorro à vítima, levando-o até o hospital e saiu em busca do autor do fato que, pela surpresa da guarnição, é filho da vítima. No local, ela constatou que pai e filho tiveram uma discussão por causa de uma fumaça provocada pelo fogão a lenha, que estava aceso dentro da residência. E, nessa discussão, eles entraram em vias de fato e a vítima, o autor armado com um facão, agrediu e efetuou alguns golpes de facão contra o seu genitor, que, por uma ação rápida da guarnição policial, socorreu a vítima, ela foi levada com vida para o hospital e socorrida. A polícia militar foi informada que, depois de agredir o próprio pai, o suspeito fugiu de bicicleta para a casa de um parente. Após ter aplicado os golpes de facão, ele estava escondido atrás de uma caixa d'água. Esse autor, que é o filho da vítima, ele foi vítima de homicídios tentados no início desse mês de fevereiro, onde ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo nas costas, fato motivado por uma briga que ele teve no bairro também. Então, já é um autor problemático aí, né, que a polícia militar tem acompanhado. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. É um autor aí que requer um acompanhamento aí da polícia militar. A vítima foi socorrida para o hospital municipal e passou por uma cirurgia por conta de um corte profundo no rosto, outro no pescoço, além de um ferimento no braço esquerdo. Naturalmente, no ferimento do braço tem a ver com a defesa, né? Já pensou? Normalmente, quando a pessoa dá entrada no hospital para atendimento, se eu falar alguma coisa errada aqui, você me corrige, viu, diretor Jário? Você tem autonomia para isso. Normalmente, o pessoal que dá o atendimento pergunta assim, quem que está acompanhando ele, hein, o paciente? Quando é uma pessoa, um idoso, normalmente o profissional da saúde pergunta assim, tem algum filho dele aí? Nesse caso aí, a pergunta é, tem algum filho dele aí? Alguém responde, não, foi o filho dele que fez isso. Gente, assim, é desanimador. Eu nem vou falar do motivo, não, que é fumaça do fogão a lenha. Se estava usando fogão a lenha é porque não está querendo gastar com o gás, né? E a comida no fogão a lenha é sempre melhor, né? A gente gosta disso, né? A gente quer mais ligado à roça. Mas aí a fumaça, a fumaça incomodar é um aspecto. Agora, a fumaça incomodar a ponto da pessoa se agredir. Aliás, as pessoas se agredirem mutuamente. Ou, nesse caso aí, o filho pegar um facão, que é uma ferramenta de trabalho, pegar o facão, transformá-lo em arma para agredir, tentar contra a vida do próprio pai, é duro, viu? É duro. E o policial fala assim que o autor, esse que está mostrando na imagem aí, que foi conduzido, que o policial usou a expressão que é um autor problemático. Eu entendo que quando o policial fala isso, o policial está dizendo que é uma pessoa que causa reiterados problemas de ordem de segurança pública. Por isso, então, a polícia já o conhece. Já o conhece. E a pessoa vai cavando um abismo, né? Atrás de outro abismo. Problema, problema. É vítima numa tentativa de homicídio. Daqui a pouco é autor na tentativa de homicídio contra o próprio pai e a gente não sabe onde vai parar isso, não. Mas que é desanimador, é, eu confesso, viu? É, dá uma tristeza. Muito grande. Nossa, meu Deus.